Meu amigo, minha amiga, olha só que incrível essa novidade. Eu acabei de descobrir um aplicativo que está pagando R$30,00 apenas por você fazer o seu cadastro e você pode sacar no Pix. Não é pegadinha. Está aqui, inclusive, para mostrar para vocês. Basta você clicar aqui no botão de download e receber os R$30,00. Eu vou mostrar o passo a passo, como que você vai receber esse dinheiro na prática, tá bom? E como que você vai ganhar muito mais dinheiro ainda com esse aplicativo. Vem comigo. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para você que é novo e ainda não me conhece, muito prazer. Me chamo Romário Bruno. Aqui nesse canal a gente fala sobre renda extra. Trago sites, aplicativos, plataformas e muito mais. Convido você a fazer parte da família. É só você clicar no botão vermelho aqui abaixo. Faz a sua inscrição no canal. Aproveita também e clica no sininho, porque assim você recebe os novos vídeos em primeira mão. Pessoal, é isso mesmo. Eu descobri um aplicativo de cadastro e ganho que está pagando R$30,00 para você fazer o cadastro. Já mostrei para vocês aqui. Vou mostrar todo o procedimento na prática. É importante você assistir esse vídeo aqui até o final. Eu vou te mostrar tudo passo a passo, clique a clique. Como que você vai fazer para baixar. Como que você vai fazer para resgatar esses R$30,00 na prática. E lembrando que você consegue sacar no Pix, tá bom, galera? Está top demais esse aplicativo. Só peço que você deixe o like nesse vídeo. Compartilhe com seus amigos. E também não esquece de deixar o seu comentário aqui abaixo. Porque eu estou olhando todos os dias os comentários e estou mandando Pix para a galera. Então, quanto mais você comenta, mais você tem a chance de ganhar. Se ainda não chegou a sua vez, continua comentando com paciência que eu vou chegar em você ainda, beleza? Então, sem mais delongas, vem comigo aqui para a tela do celular que eu vou te mostrar todo o passo a passo. Bom, amigos, então eu já estou compartilhando com vocês aqui do lado a tela do meu celular. Para você ter acesso a essa página aqui de download do aplicativo, você vai utilizar o link que eu vou estar deixando aqui. Tanto na descrição do vídeo, quanto no comentário fixado. Pessoal, esse aqui não é um aplicativo comum, daquele que você encontra na Play Store. Por isso, você vai precisar baixar utilizando esse link que eu vou deixar. E aí, vocês já estão vendo. O presente da sorte, baixe o aplicativo e já ganhe R$30,00 apenas por baixar e fazer o seu cadastro. Eu vou mostrar o procedimento passo a passo. Lembrando que eu já fiz isso aqui em outro telefone. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que faz do zero, certo? Você vai acessar o link que eu vou deixar. Vai clicar aqui no botão download, tá bom? Então, você clica aqui, ele pode falar no seu celular que é nocivo, algo do tipo. Não se preocupa, tá? Que é tranquilo, não acontece nada. Clica para abrir. Vai clicar aqui para instalar o aplicativo. Beleza, você aguarda até o final da instalação. Clica para abrir. E aí, você já vai ser direcionado para dentro do aplicativo, onde você tem que fazer o seu registro aqui nessa página. Vai clicar aqui, número de telefone, código. Vai criar uma senha, tá bom? E essa parte aqui do código de convite, geralmente, já vai estar preenchido para vocês quando vocês entrarem através do link. Aí, você clica para confirmar o seu registro. E beleza, depois é só você entrar no aplicativo e fazer os procedimentos que eu vou te mostrar. Como eu já tenho a conta, eu vou fazer aqui o procedimento rapidinho e mostrar para vocês na prática, beleza? Beleza, pessoal. Acabei de fazer o procedimento. Você vai clicar aqui, olha. Porque esses R$30,00 que você vai receber, você já vai aplicá-los imediatamente dentro do aplicativo. Então, esse dinheiro aqui, você não vai sacar ele imediatamente. Mas, fica tranquilo que você vai receber esse dinheiro. Eu vou te mostrar como aqui na prática e também vou te mostrar outras formas de você ganhar dinheiro dentro dele. Então, beleza. Já está investido com sucesso. Você pode clicar aqui para voltar. Clica aqui em Entendi. E beleza, pessoal. Fez o procedimento. Você vai reparar aqui, olha. Renda diária que você vai ter uma máquina que ela vai trabalhar para você todos os dias. E essa máquina, ela vai te gerar R$1,00 por dia, todos os dias ali durante 30 dias. Então, para você sacar esse dinheiro de maneira gratuita, sem precisar fazer qualquer tipo de investimento, é só você esperar esse ciclo de 30 dias, tá bom? Esse aplicativo aqui, ele permite que você saque mesmo que você não queira investir. É um aplicativo de investimentos. Eu sempre falo aqui em todos os vídeos que a gente não faz recomendação de investimentos. Essas plataformas são de alto risco. Então, se você quiser investir, é por sua conta em risco. Existe a possibilidade. Eu vou mostrar para vocês aqui tudo na prática. Mas, saiba disso, tá bom? Não vai usar dinheiro de conta, pedir dinheiro emprestado para estar investindo nesse tipo de aplicativo aqui, não, galera. Então, você vem aqui, olha. Já recebe o seu primeiro R$1,00. Clica aqui em receber renda. Beleza, olha. Já peguei R$1,00. Então, aqui eu estou com saldo disponível de R$2,00. Acho que você começa com R$1,00 aqui, sem precisar fazer nada também. Então, basta fazer esse procedimento e todos os dias você vai entrar no aplicativo e recolher esse dinheiro, tá bom? E aqui, pessoal, você vai ter o centro de produtos. Como eu falei, caso você queira investir para potencializar os seus ganhos, você vai ter aqui as máquinas de investimento que vão te dar rendas muito altas. Por exemplo, aqui se você investir R$50,00, você vai ter uma renda diária de R$30,00 por 5 dias. Você vai ter um retorno total de R$150,00. Parece bem interessante. Inclusive, eu vou estar fazendo aqui depois esse investimento. Porém, como eu falei, cada um faz por sua conta. Não estou recomendando ninguém colocar dinheiro do bolso aqui, tá bom? Tem vários investimentos que parecem bem atrativos e interessantes. Mas aí, vai ficar por conta de cada um. Então, para você receber os R$30,00, é só fazer esse procedimento que eu já expliquei. Outra maneira muito legal que você tem de potencializar os ganhos sem investir um único centavo aqui dentro do aplicativo é você clicando aqui no bonequinho, nessa última opção. E aí, você vai ter o link de convite. Você ganha até R$4,00 por cada pessoa que você convidar. Tem tanto o código quanto o link de convite. Então, aqui está explicando como é que funciona as regras. E lembrando também que não precisa convidar amigos para sacar. Isso aqui é para potencializar os seus ganhos. Caso você não queira esperar os 30 dias para você receber os R$30,00, você pode estar fazendo mais renda utilizando os convites ou também utilizando os investimentos, caso você queira fazer qualquer tipo de investimento, como eu falei para vocês. Aqui nessa terceira opção, você vai ter os investimentos, mais uma vez, caso você queira fazer qualquer um deles. E aí, pessoal, para sacar dinheiro, agora eu vou explicar para vocês aqui. Então, antes, eu vou mostrar para vocês aqui no FAC, que são as perguntas frequentes, que dá sim para você sacar dinheiro mesmo que você não invista. Se você vier aqui, olha, posso levantar dinheiro sem recarregar? Você pode retirar dinheiro assim que você alcançar o mínimo de R$30,00, independente de você fazer recarga ou não. Ou seja, no caso desse aplicativo aqui, a recarga não é obrigatória, tá bom? Então, você vai ter algumas opções aqui também, como por exemplo, esse baú do tesouro aqui. Vão ter alguns prêmios que você pode estar pegando aqui. Você pode girar a roletinha. Você pode ganhar aqui prêmio e dinheiro, R$0,10. Ali em cima, você vai ver a quantidade de giros que você tem disponível. Eu ganhei R$0,20 aqui só por girar essa roletinha. Bem legal também. Aqui você vai ter os seus investimentos, como eu falei, disponíveis. Se você fizer outros investimentos, você vai ter lá. E aí, para você ou recarregar ou sacar dinheiro, você vai ter os dois botões aqui. Então, para você fazer a recarga, você escolhe um dos valores, clica em recarregar e já vai ser gerado para você automaticamente um QR Code, tá bom? Só se você quiser, obviamente. Se você não quiser, não tem problema nenhum. E aí, para você sacar dinheiro, você vai clicar aqui na opção de saque. E o mínimo para você sacar, olha só que interessante, é de apenas R$20. Então, caso você não vá investir no aplicativo, você pode estar sacando em até 20 dias, recebendo R$1 todos os dias. No caso, 19 dias, porque você vai receber R$1 extra ali. Como vocês viram, eu já recebi R$2, né? R$2,20. Também tem esses centavinhos que você pode ir pegando na roleta. Então, em menos de 20 dias, você consegue sacar, mesmo sem você convidar nenhuma pessoa, e mesmo que você não queira fazer qualquer tipo de investimento. Tudo que você fizer a mais vai ser um extra para você. E aí, você pode estar sacando R$50, R$100, R$300. Enfim, vai depender realmente daquilo que você for fazer. E a primeira vez que você for sacar, você vai ter que vincular os dados da sua conta, tá bom? Aqui, o nome do banco, o número do cartão. Você tem que vir aqui, seleciona o tipo de chave, CPF, número de telefone, e-mail, CNPJ. E aí, você coloca as informações. Aqui em conta, no caso, se você colocar a chave CPF, coloca ali o número do seu CPF. Aqui, o nome da conta. Você pode botar o nome do seu banco, número de telefone, você coloca o seu número de telefone. E nome de usuário, você coloca ali o seu nome normal. Clica para enviar e já vincula os dados. E aí, depois, basta você chegar no mínimo para você poder sacar, beleza, galera? Bom, meus amigos, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Mais uma vez, lembrando o link para você fazer o download do aplicativo e pegar os seus R$30 agora mesmo. Está na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. As minhas redes sociais também estão disponíveis na descrição do vídeo. Um forte abraço a cada um de vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.